Olha, o fim de semana foi violento aqui na capital da Amizade. A maior cidade do Alto Uruguai registrou dois homicídios em menos de duas horas na noite do último sábado. É destaque no site do jornal Bom Dia, a reportagem do Alan Dias que acompanhou o plantão policial. Olha, em um intervalo de aproximadamente três horas, na verdade, foram registrados dois homicídios na noite deste sábado aqui em Erechim. Por volta das dez da noite, a polícia deslocou até a rua Sedine Guerra, na altura do bairro São Vicente de Paulo, onde haveria uma pessoa ferida. No local, os agentes encontraram um homem já sem vida e apresentando na cabeça pelo menos um ferimento provocado por uma arma de fogo. A vítima ainda não teve o seu nome divulgado pela polícia. Anteriormente, por volta das sete da noite, um outro homem foi alvejado em via pública, dessa vez na rua Belo Cardoso, no bairro Presidente Vargas. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu pouco depois de dar entrada no hospital. O autor dos disparos teria fugido em um carro de cor branca. A vítima foi identificada como Cristiano Chaves Padilha, de 36 anos. As duas ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Erechim. A Polícia Civil não informou se os dois crimes têm ligação. As investigações seguem e, até o momento, nenhum suspeito desses dois homicídios foi preso aqui na nossa região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.